Preciso ir a Oscorp e ver se encontro alguma coisa sobre o Micheals. É nóis! Isso é partiu para mais um vídeo de Spider-Man, galera! E se você é novo no canal, não deixe de se inscrever, que me ajuda bastante. E vamos lá para mais uma missão! E se você é novo no canal, não deixe de se inscrever. Ele é um maníaco de mais de 300kg com um chifre indestrutível. Se existe uma cela mais segura, por que ele já não estava nela? Estamos quase chegando aqui no... Devido a quest, né? Quase chegando... Chegamos! Beleza, é por ali que eu consigo entrar no escritório do Norman. Não posso entrar sem antes desativar alguns módulos de segurança. Mas se eles me virem, vão isolar todo o prédio. E se eles virem, a treta vai rolar solta. E a gente gosta disso. Acho que consigo hackear a rede de módulos de segurança pelo lado de fora. Como? A gente tem que cair aqui? Pressione a R3 para examinar. Lá estão os cabos de rede. Agora é só seguirmos até o módulo de segurança. É com a teia elétrica, né? Prontinho. Módulo de segurança. R1. Tem mais quatro desses espalhados pelo prédio. Ah, esse é o hackezinho, então. Isso vai facilitar as coisas. O que foi isso? Equipes de segurança respondam. Nossa, ele é o Hot Dogs agora, né? Equipes Cable Alpha na escuta. Parece que houve um problema elétrico. Entendido. Fiquem de olho no exterior enquanto tentamos descobrir de onde veio o problema. Justo quando eu achei que ia ficar mais fácil. Certeza que... Nossa, calma aí, Spider. Calma aí. Não buga a câmera, não. Ai, meu Deus. Atenção, todas as equipes. Parece que estamos com um problema no software. Vamos chamar um especialista. Entendido. Vamos continuar a barredura no exterior. Chamou a gente Spider. Nossa. Salvo o estado. É o Spider-Man. Nossa. Nossa, tem nenhuma só. Foi um xablau. Passou em cima. Hitkill. Esse cara é bem cego, né? Uma só. Pera aí. Vamos com calma. Nossa. Pera, 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 pera. Essa câmera aqui... Essa câmera tá muito ruim. Essa câmera nessa missão. Atenção, todas as equipes. Parece que estamos com um problema no software. Vamos chamar um especialista. Entendido. Vamos continuar a barredura no exterior. Vamos lá. Aqui. Opa. Lá está o segundo módulo. O quê? Atenção, agentes. Alguém está assumindo o controle de um dos nossos subsistemas. Acabou... Nossa. Agora ficou mais hard. Fala sério. Hoje em dia todo mundo tem um drone? Equipe Sable. Preciso de uma atualização. Não encontramos nada no exterior. Tudo limpo. Ainda acham que é um problema no software? Não sabemos, mas estamos avaliando. Mantenham-se nesse nível de alerta. Tá bom. Só dois módulos. Só, né? Só mais dois. Meu Deus. Atenção, equipes. Há uma pequena possibilidade... Ai, meu Deus! Alvo avistado! É o Spider-Man! Nossa! Será que vai começar desde o começo ou a partir do segundo? Esse drone veio muito rápido. A partir do segundo. Equipe Sable. Preciso de uma atualização. Não encontramos nada no exterior. Tudo limpo. Ainda acham que é um problema no software? Não sabemos, mas estamos avaliando. Mantenham-se nesse nível de alerta. Atenção, equipes. A câmera devia ficar mais de longe nessa missão. Estamos analisando os dados. Fiquem atentos. Entendido, Central. Aqui. Aí está. E se vier um laser aqui? Se eu não estiver fazendo isso. Nossa! Olha o laser passando no meu pé ali. Preciso de uma equipe para vasculhar o exterior do 85º andar. Entendido, Central. Pássaro a caminho. Será que eu consegui fazer o 4º sem morrer? Nossa senhora! Agora tem um helicóptero. Oi, MJ. Estou meio ocupado agora. Não vou demorar. Tem uma pista sobre a localização do Charles Stendish. Acho que se eu conseguir chegar nele, consigo fazer ele falar. Ele sabia do Dr. Delaney. Deve saber alguma coisa do Morgan Michaels. Tá certo, mas... Vê se não faz nenhuma loucura. Mano. Não tem nenhuma loucura. Tenho que encontrar aquele último módulo. É. E cadê o fio? O fio? A câmera deu uma bugada. Tem um drone aqui perto. Caramba. Aqui o fio. Não, Spider. Meu Deus. A movimentação está toda estranha. Nossa senhora. Não. Meu Deus. Eu estou indo para a direção. Nossa. Corre para lá. Calma, calma. A movimentação está muito estranha. Tem que descer. Eu não consigo descer. Nossa senhora. Eu não consigo... Ah, tá. Tá. Já sei para onde ir. Tá. Calma aí. Sobe. Sobe. Não, não. Eu vou morrer. Ah, eu vou morrer, né? Tá muito estranha a movimentação. Bugou a câmera. Sei lá. O para baixo vai para cima. O para baixo vai para o lado. Sei lá. Horrível a movimentação. Como assim, velho? O que pegou em mim? Agora realmente eu não vi o que pegou. Eu não vi o que pegou em mim. Tenho que ir. Oi, MJ. Estou meio ocupado agora. Não vou demorar. Tem uma pista sobre a localização do Charles Stannis. Acho que se eu conseguir chegar nele, eu consigo fazer ele falar. Ele sabia do Dr. Delaney. Deve saber alguma coisa do Morgan Michaels. Tá certo, mas vê se não faz nenhuma loucura. Falando em loucura, tenho que encontrar aquele último módulo. Olha isso, olha isso. Por que ele está voltando? Eu estou com o mesmo módulo. O que? Os caras não estão me vendo andando aqui, né? Parabéns. Salvo avistado. É o Spider-Man. Quem que me avistou? Ah, tá. Me avistaram no meio do nada. Ok. Me avistaram no meio do nada. Tenho que ir. Oi, MJ. Estou meio ocupado agora. Não vou demorar. Tem uma pista sobre a localização do Charles Stannis. Acho que se eu conseguir chegar nele, eu consigo fazer ele falar. Ele sabia do Dr. Delaney. Deve saber alguma coisa do Morgan Michaels. Tá certo, mas vê se não faz nenhuma loucura. Falando em loucura, tenho que encontrar aquele último módulo. Ok, agora a gente já sabe exatamente onde está. Está ali em cima, né? Ó. Ó. Eu estou com o sensor aranha aberto, sei lá. Agora parou. Lá está o último. Segura o R1, vai. Aí. Ora foi. Boa. Agora eu consigo entrar no escritório do Norman e espero descobrir mais coisas sobre o Morgan Michaels e o bafo do diabo. É aqui do lado. Vamos embora logo daqui antes que eu entre. Parredor externa negativa. Devemos isolar a área. Ainda não. O Sr. Osborne está no meio de uma ligação importante. Mas continue procurando. Deve haver alguém por aí. Pronto. Conseguimos entrar. Nossa, que chato essa parte. Câmera muito ruim essa parte. Nossa senhora. Muito ruim essa parte. Vou mudar para uma linha segura. Eu estou bem à frente de você, Wilson. Já vasculhei todos os seus arquivos. Se tentar expor nosso acordo, será a sua palavra... Ó o cara ali, hein? E não sou eu quem está atrás das grades agora. Espera aí. O Norman está falando com o Wilson Fisk? Estátua Nioh? Do que você está falando? A estátua Nioh da Casa de Leilões. Eles devem estar falando sobre aquele arquivo que a MJ encontrou. Quem está com o arquivo? Nós estamos, Norman. Mas o arquivo não mostra o suficiente. É por isso que eu estou praticando uma invasãozinha de leve, mas moralmente aceitável nesse exato momento. Então, o prefeito está trabalhando com o Fisk. GR27? Hum. Doutor Morgan Michaels é o cientista-chefe, mas a localização do laboratório está rasurada. Os caras usam PowerPoint. Edição de genoma controlada por uma IA. Se isso funcionar, pode curar qualquer doença genética. Fibrose cística, doença de Hutchinton. Que loucura. Que loucura, bicho. Pizarro. Nossa. O GR27 é o bafo do diabo. Foi desenvolvido para curar doenças, mas na sua forma atual, é tipo uma arma biológica. O Dr. Michaels leva sempre com ele a única amostra. É por isso que o Lee está atrás dele. Se encontrarmos o Michaels, encontramos o bafo do diabo. Hum. Entendi. Pegamos umas informações úteis. Spider hack concluído. Subimos de nível. Inívio aqui. Mais um pontinho. E aí, Pete? Tudo certo? MJ, olha só. O bafo do diabo não foi desenvolvido para ser uma arma. É um tratamento para doença genética, mas seu estágio atual é muito instável. Ao tentar curar os corpos, ele os despedaça. Precisamos localizar o Dr. Michaels. Não acho que a Sable possa cuidar de algo tão perigoso assim. Acho que encontrei uma pista. O Charles Standish está preso na base da Sable, no Central Park. Se alguém sabe do paradeiro do Michaels, é o CFO da Oscorp. E eu estou tentando chegar nele agora. Chegar nele? Esse lugar está cheio de guardas. Como você vai chegar nele? Em silêncio. Tenho que ir, parceiro. Invadiu uma base da Sable. Tem tudo para dar errado. Melhor ir para o Central Park. A MJ está se arriscando demais, hein, galera? Está fazendo uma missão aí, que era fazer a função do Spider. Mas, meu Deus, hein? Vamos lá. Vamos ver o que ela está aprontando por lá. Ativamos mais uma antena, né? Enquanto estava na ligação ali. Estavam perto da gente, né? Ah, o louco tem que entrar em contato. Peter, tive uma epifania. Está tudo na cabeça das pessoas. Tome a mim como exemplo. Uma mente de potencial ilimitado, presa a um corpo velho e cansado. Pensem até onde uma mente assim chegaria se estivesse livre. Ao desenvolver nossa interface neural, precisamos superar a replicação de nossas velhas formas físicas. Em vez disso, devemos explorar as possibilidades da imaginação. Até onde nossa mente alcança? Nunca tinha visto o doutor tão empolgado com o projeto. Espero que ele não fique empolgado demais. Né? Nossa, onde ela está? Uh! Cadê você, MJ? Droga! Quinze minutos antes. Chegar nele? Esse lugar está cheio de guardas. Como você vai chegar nele? Em silêncio. Tenho que ir, parceiro. O Standge está por aqui em algum lugar. Tenho que passar por aquele guarda. Nossa, a gente demorou quinze minutos para chegar? Vamos ver se as coisas que o pitch me deu funcionam. Caramba! Como é que faz se for funcionando? Aquele buraco na cerca vai servir. Só preciso distrair o guarda. Como é que faz? Ah, tá. L2. L2 e R1. Abre caminho, amigo. O que foi isso? Tenho que ir. Já. Mova-se rapidamente. Ah, agora ficou mais fácil para fazer a furtiva se tem... Vou dar uma olhada no nosso convidado. Fique aqui. Entendido. Convidado. Deve ser o Standge. Ele está aqui em algum lugar. Estou imaginando coisas. Vai ali, cara. Mas o quê? Será que a gente vai conseguir fazer... Nossa, mas ele está do lado. Nossa, o cara não viu. O cara é cego mesmo. O cara é cego mesmo. O que é isso? Acho que não era nada. Os demônios estão matando todos ligados ao bafo do diabo. O Standge corre perigo. Consegui. Hora de ir. Sabia. Tenho que chegar naquela barraca. Dá para descer por aqui? Dá. O Standge está seguro, senhora. Bloqueiem as comunicações também. Eu não quero fazamentos para a imprensa. Você vai gostar do bafo do diabo. Equipe Alva, fique alerta. Droga. O gerador foi para o saco. Não posso distraí-lo por muito tempo. Como está indo? O comboio vai estar pronto? 5% A dica... Onde que eu vou? Central, tudo limpo. Um fusível deve ter queimado. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, eu não sei para onde eu vou. Ai meu Deus, será que eu entro aqui? Ai meu Deus. Anda logo com esse caminhão, ele já devia estar na cidade a meia hora. Entendi. Ai meu Deus, o caminhão. Para onde ele vai? Ai meu Deus, eu vou andar atrás. Vai. Vai. Ai, ninguém me viu. Sobe, 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 sobe. O bravo e o Charlie estão prontos para a realocação do dobro. Toma. Acho que viu alguma coisa, central. Aguarde. Ai meu Deus, não viu não. Ai meu Deus, eu derrubei as caixas. Caralho, eu vou passar correndo. Não. Eu dei o de passar correto, mas a visão era ali. Ele não era para beber. Malditas caixas. Caixas leves. Olha essas caixas malditas. Ai caixas. Fiquem atentos. Acompanhe. Melhor verificar. Melhor verificar. Verifica aí. Alô. Parece importante. L2. Vamos tirar uma foto. Se o Dr. Michaels estiver em algum standish, deve saber qual é. Ali a barraca do standish. Não acredito que o Michaels carrega com ele esse bafo do diabo. O Osborne não confia em ninguém para cuidar dele. Espero que esse eco não acabe tão bom. De mim, o problema dessas luzes. Corre para cá. Ai meu Deus, o cara quase me atrapelou. Por pouco. Né? Vamos, vamos. Vamos jogar aqui, ó. Vai lá! Algo se mexeu. Vai lá. Vai lá com essas caixas. Aí, chegamos, chegamos! Ó, falhamos uma vez só, hein? Falhamos uma vez por causa de uma caixa de papelão, galera. Uma caixa de papelão. Charles Standish? Puta merda! Charles! Onde está o Dr. Morgan Michaels? Foi Lee quem mandou você. Não foi? Não. Se ele quer me matar, então diga para ele vir aqui, pessoalmente. Eu não sou dos demônios. E não trabalho para Sable. Sou uma repórter. E eu quero ver o Lee atrás das grades. Assim como você. Watson. Já ouvi falar do seu trabalho. Sable não vai me dar ouvidos. Ela está com o Michaels na Bowery. Eles vão levá-la para um novo esconderijo amanhã, ao meio-dia. Mas ela está ignorando totalmente o Grand Central. Grand Central? Os demônios falavam isso quando me prenderam. Estão indo lá para pegar. Pegar o que, Charles? O que os demônios precisam pegar na Grand Central? Isso é. Faz o que? Charles! O que é isso? Não era um cara da Sable. Com certeza não era da Sable. Foi mal aí, Charlie. Certo, tenho aqui. Espera aí! Não! Ele sabe de alguma coisa! Eu acho que foi o passeio de tempo. Vamos começar mais uma missão. A MJ está furiosa. Subindo de nível. Mais um. Aí, olha só. Mais uma coisa. Foi mal aí, Charlie? Você apaga um cara, destrói meu levantamento de pauta e o melhor que consegue dizer foi mal, Charlie? Você acha que tudo é brincadeira? O que? MJ, não. Eu vacilei feio. Eu só queria quebrar o gelo. Quebrar o gelo? É. Você sabe que é exatamente esse o motivo pelo qual terminamos? Achei que a gente tinha terminado para você se concentrar na sua carreira. A gente terminou porque você não consegue parar de me tratar como uma criança. Não faz isso, MJ. Não faz aquilo, MJ. É perigoso, MJ. Eu posso não ter superpoderes de aranha, mas eu não sou feita de vidro. Você entrou escondida numa base militar. Quer saber? Não vamos discutir isso agora, beleza? Pode ser? Você soube de alguma coisa do Dr. Michaels? Tá bom. O Michael está em algum lugar na Bower e a Sable vai tirar ele de lá amanhã ao meio-dia. Ótimo. Descobriu mais alguma coisa? Ele não estava dizendo algo sobre a Grand Central antes de eu chegar? Ele estava... Não. Olha só... Eu tenho que ir, Peter. Tenho que cuidar de uma papelada. Peter. É assim que ela me chama quando ainda está zangada. Peter. Bom trabalho, senhor super-herói. Ela ficou pistola. Tenho que relaxar um pouco patrulhando. Vamos pegar mais essa antena que estamos aqui nesse prédio aqui. Nesse prédio só um pouquinho baixo. Ocorrência em andamento perto de Part City, câmbio. Só um pouquinho baixo esse prédio. Cadê? 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 Cadê a frequência? Nossa, cadê a frequência disso? Oxe. O que é isso? Desce. Desce. Aí. Enquanto isso, a gente não tem nenhuma missão, né? Vamos ver o que a gente faz, né? Mais um mapinha. Ó, temos aqui um monumento pra tirar foto. Ok. É a mãe do Miles. Alô? Senhor Parker, é Ariel Morales. Eu queria agradecê-lo por ter conseguido emprego para o Miles no Abrigo Festa. O prazer foi meu. E, por favor, me chama de Peter. Senhor Parker parece alguém bem mais responsável do que eu. Olha, ele tinha lá suas dúvidas. Mas eu acabei lhe dando uma escolha. E isto ou mais terapia. E ele precisava disso. Ele odeia se vitimizar ou que sintam pena dele. Saquei. Estou assim também. Vou avisar a tia May e pode deixar que eu vou estar lá no primeiro dia dele. Mais uma vez, obrigada. Isso significa muito pra nós dois. Será que eu tenho que tirar foto daqui de cima? Não sei. Exatamente daqui que eu tenho que tirar foto. Ah, eu acho que é aqui, galera. Aqui, o objeto encontrado. É isso aqui, ó. Monumentos. Tá tendo uma tretinha aqui? Cadê a tretra? Quem tá sendo roubado? Nossa. Quem tá sendo roubado? Nossa. Não me bata, rapaz. Eu sou esp... Nossa. Barra de foco aqui. Aqui. Show de bola. É tudo isso pra assaltar um cara? Nossa. É sempre bom introduzir um roubo. Não posso deixar o básico de lado. Que isso? Tudo isso pra assaltar um cara? Nossa senhora. Vamos na nossa missão lá agora. Unidades nacionais solicitadas para a contenção de vários veículos hostis. Agentes solicitados em Tribeca. Respondam. Opa. Calma, carona. Opa. Nossa. Opa, vamos pegar esse veículo aqui. Que isso? What? Os caras não param de atirar. Eu morri. Não, pode ser. Não pode ser uma coisinha dessa. Não pode. Que triste. Morrendo é uma missãozinha aleatória. Tá vendo? O Spider-Man morrendo é uma missão aleatória. Reporta. Vou ajudar quem, cara? Quem você quer ajuda aí? Ninguém te ajuda? Bom, se a gente achar mais alguma coisa, a gente... A gente briga aí no meio do caminho, né? Parece que os demônios estavam brigando contra a Sable ali, né? Aí fica... Fica aquela coisa, né? Fica todo mundo batendo em mim. Fica a Sable e... Fica a Sable e os demônios batendo em mim. Fica aquela coisa bonita. Tem um ponto vermelho ali, mas a gente tá quase chegando. Fica a Sable. Vamos ali falar com o Doutor? Doutor! Doutor! Iniciar. Ah... Será uma missão em secundária? Não sei. Vamos ver. Já que eu tô aqui, podia examinar o transmissor que a MJ achou. Posso usar a Engenharia Reversa para rastrear as remessas do Tombstone? Vamos ver. Ah... Hum... Ok. Então, vamos ver. O negócio é sair daqui, né? Sai daqui. Vamos ver. Sai. Esse aqui vai subir aqui. Sai. Vamos ver o desenho que ele vai fazer. Não. O ideal... Calma aí. O ideal aqui não seria ter isso. Não, pera. O ideal seria aqui, seria esse. 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 Sobe. Aí. Aí aqui temos esse. Vamos rodar. Vamos rodar. Ahn... Aqui tem que mudar, né? Não, mas... Espera. É esse aqui. Aqui. Não. Aqui. O desenho seria esse. E o cálculo seria menos um. Pronto. Isso deve servir. Hora de fazer um teste. Sucesso. Posso, né? E aqui a gente volta. Eu acho que era só isso pra fazer essa... É tipo uma missão dentro de outra missão. Deu pra entender? Uma missão dentro de outra missão? É. Uma missão ou submissão? É só seguir o sinal. Ele deve levar até o que o Tombstone estiver movendo. Tombstone. É. Esse cara é a dor de cabeça morta. Pele impermeável, mas zero ética é igual a problemas. Espero que ter um desmanche seja pior das atividades dele. Então isso aqui seria uma secundária dentro da primária? Talvez. Ou uma secundária importante? Não sei dizer. Não sei dizer. Tombstone. É. Ele está atrás desse prédio aqui imenso. Ah, sinal fraco 100 metros 50 metros Opa Opa, opa, pontinho vermelho Fazer um passeio de domingo Ah, merda, é o Spider-Man, chamem reforços Que isso? Chamem reforços, cara Olha o bueiro Que isso, cara Opa A gangue já era Vamos ver o que tem no caminhão Hum, recipientes de produtos químicos E esses gritinhos? Parece que vieram da usina da Alchemax no Harlem Mas o que tinha dentro? E esse som indica o fim da nossa rodada? Vou passar na Alchemax quando puder Para descobrir o que tinha nos planéis O Toonstone está armando alguma coisa Provavelmente ilegal Certamente perigosa Vocês podem parar de gritar agora Por favor Podem parar de gritar, por favor Tá bom então Então vamos voltar para o laboratório A missão secundária desse jogo É muito bem trabalhada Não é chata Igual o de jogos que costuma ser Sabe, tipo Ah, nossa Faz isso Vai lá Mata dois inimigos Longe pra caramba É bem trabalhado É bem legal É bem divertido O combate Eu achei bem legal mesmo De se fazer Vamos pegar aqui Essa antena Estamos aqui na frente Tem um policial falando inglês Aqui O cara é green House chicken Olha a A felícia ali Vamos lá Para achar Onde está o Wally Nossa Tem ainda uma treta ali Nossa A treta é boa A treta é boa Vocês são terroristas? Um pouco que me nota A treta é boa A treta é boa Nem me chamaram A treta é boa Nem me chamaram Nossa Rapaz Calma aí Me jogaram um RPG Eu vou jogar um drone A treta é boa Nem me chamaram Oh, rapaz Eu sei que isso é trabalho A ação é minha recompensa Envia uma equipe Quero os demônios Interrogados É Vamos pegar aqui Pegar a felícia Que está ali do lado Está aqui Nesse Aqui Onde está o Wally Pobre Spider Eu sei que te decepcionei Aprontando de novo Mas em Perfeição não se mexe Aqui Uh Ela está diversificando Preciso dar um jeito De sair na frente E bora lá para a missão Mais uma treta ali Mas eu acho que não vou para essa treta não É uma treta bem legal também Mas estou tranquilo Vamos para a missão Fizemos muita treta já Opa Opa Eu acho que passei muito Opa Eu acho que passei muito Oi Desculpa o atraso Bom dia Parker Ou já é noite Ah não importa Verifique os neurosensores Precisamos de uma reação mais rápida Pode deixar Tente abaixo de 3 pelicentos Neurosensores Tá 5.7 E a gente precisa 3 milissegundos Ou menos Ah É muito legal fazer isso Eu gosto de fazer esses desafios Deixa comigo Jogar aqui Ok Vamos lá Esse aqui Esse aqui Não Esse aqui não é aqui Seria Esse Aí a gente fez Esse aqui Vamos pegar O final Aqui Opa Aí E aqui seria O Só que Aqui Tá com 2 Só que a gente Troca esse 2 E coloca 1 Pronto Resolvido 1 e 1 Pronto Parece Parece que tem Alguma impedância Nesse circuito De neuro-sensores Tá Tá Então tô saindo aqui 3 Aqui a gente vai ter que jogar pra cá 1 pra cá Não Não É É Aqui a gente vai ter que trocar Aqui ó Isso aqui Esse daqui Não Esse daqui entra aqui Peraí 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 Muita calma Ok A voltagem Precisa 4 Então aqui a gente tem 3 6 Aqui não dá pra trocar Aqui a gente pode mudar a voltagem Não dá 3 Mais 3 6 Menos Menos 1 Por que tá dando 4? Ah tá 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 dando 5 A voltagem ideal seria 4 A voltagem ideal seria 4 Tá dando 5 Ah tá Isso aqui não dá pra mudar nenhum desses aqui ó Eu tenho que usar esse daqui ó Então eu tenho que usar 1 de 1 Só que como que eu faço pra usar isso? Vamos pensar Ahn Não tem literalmente um T Aqui ó Aqui tá certo Aqui tem que Não dá pra mexer aqui Tem que vir pra cá Tem que Tá Então vamos fazer assim Não dá pra mexer aqui Não dá nem pra rodar Ou seja Ele tem que ter uma ligação Aqui Né Então ele Ele é Obrigatoriamente Ele tem que ter uma ligação Ali Obrigatoriamente ele tem que ter uma ligação Tá Se ele tem que ter uma ligação Ali Mas não faz sentido isso Olha lá Voltar de ideal Mas aí Como que eu ligo aqui? É Sabe Não dá Que coisa hein É O certo seria esse Menos 1 Ah Não sei Ah galera Nossa 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 Olha o que eu tô fazendo Nossa Nossa Que vergonha Nossa 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 Senhora Ela sai de ignorar aqui Eu tava querendo usar os dois Era só usar menos dois E acabou Tá Vamos sair daqui Vamos usar um Como eu colocar esse aqui Menos 1 Não sei o que vai rolar Né A conta aqui Usar esse mais 4 Vamos Ó Se eu descer Não vai dar Então Então Vamos ver aqui Se eu subir Ó Se eu subir pra cá Vai ter um negativo Aí vem E vem positivo Positivo Mais 4 Ó Mas a positiva Vem pra cá Então não adianta eu subir pra cá Então pra lá Se eu subir Eu vou ter que fazer isso 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 Tá Vou tentar Joga pra cá Joga pra cá Menos 3 É o de baixo Ó Aqui Não Debaixo Aqui ó Agora é esse 5 6 Ou seja A gente diminui pra esse aqui 4 4 Vamos ver se a gente consegue mudar um pra 2 Pronto galera Galera Foi Ó Foi menor 2.8 Ele precisava de 3 ou menos Foi 2.8 Já conseguimos Consegui doutor 2.8 milissegundos Bom trabalho Peter Eta Isso Show de bola, hein? Doutor, o que você tem? Já ficou tão óbvio? Os médicos chamam de distúrbio neurológico degenerativo. Talvez por causa da superexposição ou substâncias tóxicas na minha juventude ousada. Desculpa, eu posso fazer alguma coisa? Você já faz. A pior parte é que só afeta os músculos. A mente ainda funciona, mas fica impotente. Você é o único que sabe, Peter. E quero que continue assim. É claro. Ah, se... Se quiser procurar um emprego com mais futuro... Eu quis trabalhar com você por causa do que tem aqui. Isso vai continuar. E eu também vou. Ah, Peter. Antes que eu me esqueça. Eu li um artigo fascinante. Define os próximos passos da interface neural. Vou dar uma olhada. Obrigado, doutor. Bom, galera. Vou deixando o vídeo por aqui. O episódio foi bem legal. O doutor evoluiu bastante essa prótese aí. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Valeu, falou. Fui. Tchau, 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 tchau.